o pessoal tô com um outro vídeo no canal esse vídeo para explicar um pouquinho funcionamento de uma reguladora de pressão essa reguladora aqui é da minha da fx royale estava com um vazamento acabei desmontando pra ver o que era e era um org externo dela se eu consigo focalizar o defeito aqui ó não sei se eu vou conseguir focar aqui meio escuro também mas tá dando pra ver lá né ele acabou compendo aqui em cima essa parte aqui certo onde estava vazando o ar da câmera regulada dela mas eu vou aproveitar o vídeo para mostrar o funcionamento dessa válvula eu já desmontei ela já e teve um óleo aqui que eu nem tirei ele quadrado óleo foi dado manutenção né isso daqui eu desmontei isso que eu desmontei tudo também isso aqui para desmontar tava com uma cola química que terrível de tirar eu usei um alicate de pressão aqui eu isolei uma fita crepe o máximo que eu pude é o único defeitinho aqui machucado que teve na peça foi esse daqui por causa de cá de pressão mas nada que que vá é alterar o funcionamento dela certo daí é que eu tirei essa porca que essa contra porca que onde faz a regulagem antes de tirar eu tirei foto dos pratos aqui certo eu fiz medida vocês vão tá vendo aí nas fotos fiz medida dessa parte aqui ó aqui e daqui é essa inteira certo no paquímetro daí eu tirei aqui a a porca saquei as molas eu travei com alicate pressão aqui contra alicate protegi todos os alicates com fita para danificar o menos possível a peça e mesmo assim acabou danificando que eram os dentinhos só mas infelizmente não consegui tirar sem danificar isso aqui mas nada que que vai efetar o funcionamento dela só questão de estética isso aqui né e por causa da cola tava muito difícil tirar mas acabei sacando ela eu vou mostrar como é o funcionamento dela eu vou abrir essa parte aqui um alicate de bico fino a praça caça daqui ó antigamente é o punho alicate aqui ó troquei ordem dela externo uma vez veio estourou de novo eu vou ter que fazer algum tipo de polimento na pré câmera dele ali que eu acho que é na no no alívio ali né na depressão que ela tem ali vai ser um rebarbo se é isso que está estourando uma checada direito mas antes de sacar essa daqui eu usava alicate mas como tem uma rosquinha lá dentro eu uso um parafuso hoje eu põe o parafuso aqui certo rosquei depois saco puxando a cabeça do parafuso o alicate para não evitar de danificar essas peças aqui certo então aqui eu tirei vocês veem o estado do óring o óring que tá quadrado vou colocar um novo aqui dentro tem espécie de não sei qual o nome disso daqui é o certo se é policetal mas isso aqui eu já não entendo material plástico eu sei que é um plástico deve ser policetal se eu não sei o nome certo é esse aqui que faz a vedação né da 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 pressão aqui tem essa que é a peça aqui né ele entra em contato com esse furinho de nada aqui certo então ela tem ele tem um movimento aqui dentro né ele tem um pistão tem um movimento aqui pequeno mas ele tem um movimento para que a hora que o ar entra ele vai subir o ar vai passar para a pré-câmera e é onde que essas molas vão atuar então por isso que tem que ter a posição exata da mola que ela vai fazer a vai atuar na pressão aqui né passou o ar preencheu a pré-câmera tá regulado com 100 bar que acontece a hora que o ar entra na pré-câmera ele vai equalizar essas molas já vão trabalhar com as duas pressão e o que acontece esse pistãozinho aqui ele volta e acaba fechando aqui certo então a pressão fica equalizada a hora que dá o disparo o que acontece que o pistão vem para cima de novo o ar entra na pré-câmera e equaliza ele já volta e trava a pressão por isso que ele trabalha desse jeito aqui esse vídeo mais era uma explicação assim como funciona as válvulas reguladoras mas eu já aproveitei já para desmontar aqui para mostrar como que é a manutenção dela então aqui eu tirei foto marquei tudo vai ter as fotos aí do paquímetro da medida então aqui eu tirei essa porquinha aqui tanto é que eu vou colocar uma aquelas porcas alto travante aqui no lugar dessa viu eu vou tirar as molas pratos tem mais uma aqui aqui vamos tá vendo que ele já tem aqui ó esse empurro aqui é aqui que atua a reguladora certo onde que ela então o ar entrou tá entrando aqui equalizou faz as molas começam trabalhar então o ar entrou qualizou ele volta e e trava e não deixa o ar mais passar se passar se passar é coisa mínima mas por causa da pressão equalizado ali ele não não excede a pressão regulada né então aqui eu fiz tudo um processo né para não danificar as peças e com alicate de pressão e com outro alicate aqui tudo protegido com fita crepe em volta do bico do alicate deu o que fazer eu consegui desrosquear aqui certo eu já passei um escovão aqui no micro retífico para tirar o excesso de cola então pessoal acabei interrompendo o vídeo porque eu tô filmando do celular acabei esquecendo desativar a internet então chegou mensagem aqui acabou saindo do do vídeo então onde que eu parei onde eu tirei essa peça aqui né certo aqui dentro como eu já tinha desmontado feito limpeza só que eu não troquei os órgãos estava cheio de de fio de de óleo e pedacinho de óleo aqui dentro em volta aqui porque é que justamente pode ser movimento que ela sofre aqui ele vai com o tempo vai desgastando né óbvio então eu fiz a limpeza tirei todos os pedacinhos esses órgãos aqui não troquei ainda eu vou ver se eu consigo puxar a imagem aqui no zoom se você vai conseguir filmar bem aí tá escuro aqui também mas pode ver que ele já tá bem já tá bem deformado aqui ó tá vendo como que ele que ele tá bom esse vídeo aqui era mais pra pra ver a função a funcionabilidade de uma da válvula reguladora certo o movimento que ela faz mais uma vez certo e o jeito que essas molas pratos a atua né não é pra regular a pressão por isso que é que tem esses reguladores da chinas aí então acho que antes de comprar o chinês já pergunta a pressão que quer que eles vão ordenar as molas lá dentro né pessoal no grupo aí também eles publicam no grupo da artemis que eu vi é a posição das molas pratos e a pressão que elas têm até eu ver se eu consigo pegar se essa imagem lá no grupo com eles desautorizar pra mim pôr no vídeo aqui pra vocês verem como é que é mas era esse vídeo era mais isso como que era é a reguladora trabalha né reguladora de pressão eu vou fazer a substituição dos órgãos aqui fazer treinamento da limpeza aqui e depois eu vou montar e no final do vídeo aí vocês vão ver como que ela vai estar trabalhando a reguladora então por enquanto é isso pessoal daí no final do vídeo eu mostro pra vocês e a gente termina a filmagem vou dar um pausa aqui ok pessoal terminei a manutenção aqui já da válvula troquei os órgãos esse órgão aqui tava até meio ressecado acabou até achando na hora de tirar no começo do vídeo eu falei que os órgãos estavam quadrados mas corrigindo aí o órgão quadrado não existe né eles achataram isso que eu quis dizer perdão a falha aí o vídeo era mais como explicar o funcionamento da válvula né então essa parte deixei fora aqui a peça o pistãozinho lá né o ar entrou aqui saiu do cilindro entrou esse pistãozinho ele sobe um pouquinho a ar vai pra pré-câmera ele estabiliza lá com a ajuda das bolas prato ele trava o pistão aqui certo então é assim que é o funcionamento mexeu aqui na na mola aqui vai mudar a pressão então vou ver se eu consigo a imagem eu vou colocar aí no no vídeo e aqui deu uma regulagem diferente porque antigamente eu regulava por aqui né soltava um pouco essa contraporca aqui e regulava aqui nesse sextavado aqui certo depois que eu tirei essa peça aqui que era colado eu tive que fazer regulagem por aqui eu até quebrei a cabeça porque eu tava regulando por aqui eu não conseguia acho que 80, 90 bar máximo que eu mexia aqui eu não conseguia daí eu fiz as medidas as medidas batia aqui em cima era pouca coisa diferença que dava daí eu comecei a mexer aqui e comecei a abrir aqui pra acertar a regulagem então até que eu marquei aqui ó 120 bar o meio aqui deixa eu pegar um palito 120 bar o meio aqui 125 e aqui 130 deixa eu ver se vai aqui em cima da da regulagem exata deixa eu ver se eu consigo aqui medir aqui certinho aí em cima deu exata deu um final só ali um de diferença mas eu ajeito que põe um paquímetro já aqui embaixo aqui essa regulagem aqui já já alterou um pouco então tava 30 3075 agora tá 3086 então eu tive que fazer um ajuste fino aqui pra poder fazer essa regulagem por aqui né porque eu descolei tirei a cola eu tava pensando até passar uma cola química aqui mas eu vou deixar desse jeito mesmo fica mais fácil depois pra mexer deixa o marcado e é isso daí no final do vídeo aí vai tá vou tá mostrando ela trabalhando a válvula eu deixei regulada no 130 mesmo como ela tava original né no 130 agora que tiver com um cronógrafo vou fazer o um string dela de novo ver se tá certinho e qualquer coisa futuramente às vezes eu penso em baixar pra 125 ou 120 bars essa válvula aí por isso que eu vou evitar de colar pra ficar mais fácil pra mexer pois na hora que eu acertar o ponto legal dela o ponto doce né talvez eu passe a cola química no finalzinho do vídeo aí vai tá a válvula trabalhando é mais um vídeo aí que eu tô postando no canal é curiosidade minha também aprender um pouco né sobre funcionamento dessas reguladoras e faz toda a diferença na precisão espero que a gente goste de ouvir do vídeo e até a próxima aí grande abraço a todos vocês bom pessoal é acertados os orings o ponteiro aqui da reguladora dela nem mexeu mais então ele subia um pouco alguns bars porque tá tendo um vazamento com os orings lá dentro certo? vou fazer o teste aqui vai dar um disparo certo? vai dar um disparo do disparo vai dar um disparo meu ponto de 34 vou mexer no regulador The geschade de potência, no 2, agora eu vou pôr no regulador de potência 1, funcionando perfeitamente agora ainda estou ajustando aos poucos, ela estava na regulagem de 130 bar original mesmo, eu vou mandar essa regulagem e depois eu vou fazer uns testes, na hora eu vou comprar um cronógrafo também, eu vou talvez abaixar um pouco mais a regulagem dela, deixa 120, 125 bar de regulagem. E aí E aí E aí E aí